Música O rosto é o nosso cartão de visita, por isso devemos sempre estar com a pele limpa, tratada e irradiante. E para isso existe a limpeza de pele, um tratamento indicado para quem quer remover as impurezas. E numa clínica de estética como esta ou no salão de cabeleireiro, você encontra equipamentos adequados para realizar o procedimento. A limpeza de pele é um procedimento feito em cabine para remover todas as impurezas e principalmente a oleosidade e as células mortas que estão na pele. É um procedimento que dura aproximadamente uma hora e meia e vai de acordo com a pele de cada paciente. No primeiro passo a gente começa higienizando a pele. Música Em seguida a gente entra com um sabonete esfoliante para poder afinar um pouquinho essa pele. Agora o terceiro passo a gente tonifica a pele para equilibrar o pH. Música Essa aqui é a próxima etapa, onde o cliente vai ficar na parte da emoliência, onde vai fazer todo o amolecimento dos comedões e ela fica aproximadamente uns 20 minutos nesse vapor, para poder amolecer mais rápido. Agora a gente entra na etapa da extração em si da pele, né? Das sujeiras. Faço um alto a frequência, que ele é bactericida. Música A última etapa da limpeza de pele é a máscara acalmante. Música É só a finalização com o filtro solar adequado para a pele da paciente. E aqui na limpeza de pele vocês espremem os cravos para que eles saiam, né? E esse procedimento a gente não deve repetir em casa. Por quê? Porque aqui a gente vai utilizar os produtos que são adequados para a pele da pessoa e fazer uma emoliência maior, sem que você tire esse cravo, mas não machuque a pele. Não danifique, não fique marcada, que depois pode trazer algum desconforto para ela depois. A frequência ideal para a limpeza de pele é mensal. Uma vez por mês já é suficiente para a gente fazer uma manutenção boa em relação à higienização profunda da pele. A limpeza de pele feita por uma profissional custa entre 70 e 100 reais. Para quem pretende fazer uma manutenção em casa, fique atento aos cuidados que devem ter com a esfoliação. Se você esfolia muito a pele de uma maneira inadvertida ou mal orientada, o que pode acontecer é que você pode danificar a barreira cutânea. Então gerar uma tendência muito grande, um ressecamento de pele muito maior, a pele ficar mais sensível, até mesmo gerar situações onde você tenha reações inflamatórias, como a eczema, né? Que é chamado no meio médico de eczema, que são reações que podem surgir em decorrência dessa alteração da barreira cutânea. Para saber mais sobre saúde e beleza, acesse www.minhavida.com.br